Eretizma, foi ele que assassinou ela, hein? Prenda esse miserável. Eu protesto. O meu cliente não tem coragem de matar uma mosca, viu? Sim, ele tem uma arma, mas ele não usou ela, hein? Mais antes a mulher dele tem coragem do que ele, hein? Esse idiota tem cara de fazer isso, hein? Pega sua arma. Eu não. Pega logo seu idiota. Seu nariz de furar bolo, hein? Tenta atirar em mim. A mira em mim, tira em mim, hein? Vamos. Oxe, mas que tem do tapete, hein? Oxe, essa desgrama não destrava não, hein? Oh. Se fosse pra atirar na minha mulher, destravava. Oh. Tá vendo, gente? Esse cara é um peidão nas calças. Tu acha que um cara dele ia ter coragem de atirar, hein? Sou golpa dele, Deus de graça. Eu... Ai! Sai, bolas! Ai, que dor no cu. Ô, moreno, eu te passo o meu contato, hein? Vai lá em casa que eu te dou uns tratos. Mamãe adora.